Fala aí gente, tudo certo? Tô passando aqui só pra te fazer um convite super especial pra participar do nosso grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta um aplicativo muito semelhante ao WhatsApp mas com funcionalidades bem melhores eu vou te explicar porque eu criei esse grupo basicamente esse grupo eu criei porque eu percebi que as redes sociais elas estão entregando meu conteúdo pra mais ou menos 2 a 3% de todas as pessoas que me acompanham isso não acontece só comigo, acontece com todo mundo esse é o jogo das ferramentas só que tem muito conteúdo riquíssimo que eu preciso que chegue pra todas as pessoas eu quero que chegue pra todo mundo só que eu não tenho como controlar isso então o que eu resolvi fazer? bom, o que eu tenho controle? vou criar um grupo no Telegram que eu possa distribuir meu conteúdo e chegar pra todo mundo que estiver cadastrado lá todo mundo vai receber assim eu tenho a certeza que eu tô conseguindo distribuir um conteúdo exatamente pra ti que ele vai chegar em ti tu vai conseguir visualizar, certo? e além disso pra essa galera que tá no grupo no Telegram galera sempre alta eu ainda vou toda vez que eu divulgo uma aula completa eu vou postar lá nesse grupo quando eu divulgo eu sempre reassisto então eu tenho vários insights talvez alguma coisa que eu esquecia de falar que era muito importante talvez eu tenha um outro insight assistindo aquela aula eu posso passar o ensinamento eu consigo fazer isso a qualquer momento porque é só eu pegar o celular e gravar um áudio simplesmente isso quando eu tenho um insight eu posso simplesmente gravar um áudio ao passo que nas redes sociais eu teria que fazer o que? eu teria que arrumar câmera, microfone, iluminação pra daí depois eu gravar pra editar pra depois postar esse vídeo então a galera sempre alta vai receber os links de todas as aulas completas vai receber esses vários insights sobre as aulas e um conteúdo diário que eu não vou postar em nenhuma outra rede social que é um conteúdo muito mais espontâneo em que a gente vai ter realmente um relacionamento muito mais perto ali então se tu verdadeiramente quer te tornar um investidor sempre em alta ou uma investidora sempre em alta de forma a ter ganhos de 3 dígitos ou seja, pelo menos 100% investindo o teu dinheiro de forma simples sem risco de perda o que tu precisa fazer agora? precisa clicar nesse link que eu deixei aqui embaixo um link aqui no box de descrição desse vídeo quando tu clicar nesse link tu vai ser redirecionado pra uma página onde tem todos os detalhes sobre o grupo da galera sempre em alta aí tu vai ter um botão lá pra tu clicar tu vai ser redirecionado direto por Telegram e tu consegue entrar no nosso grupo se tu não tiver feito o download ainda tu não tiver isso instalado esse aplicativo que é muito semelhante ao WhatsApp instalado no teu celular tu vai poder fazer o download tem todo o passo a passo ali tem o link depois tu vai entrar direto lá no nosso grupo tô te esperando lá até mais tchau tchau tchau